A chuva chegando no interior A greche de Pernambuco E você vê como está tão verde, né? Essa é uma barragem localizada numa greche de Pernambuco Muito lindo, né gente? A natureza E mais pra cima tem outra barragem A pequena foi a primeira E a mais pra cima foi a segunda Essa aqui no caso é a terceira barragem No Odeste do Brasil Tem lugares maravilhosos e surpreendentes pra você conhecer Ficar em sintonia com a natureza Não tem nada melhor Aquele caminho de interior Fizeram uma casinha aqui assim No primeiro andar Olha só gente, o rebentão Que ladeira, né? Não sei qual é o teu estado, né? O teu país ou a cidade, quero saber Aí Os lugares que cheio de pedra Gosto de estar e sabe o que é Cobras As cobras gostam de lugares Pé que espinho Poxa, meu amigo Se tem um desse aí não dá certo você entrar aí Tem muita cobra Tem muitos bichos Pessoa entra Aqui O nome dessa planta aqui é Marlícia Interessante é isso Você toca nela Ela se encolhe todinha Como ela se defende Toca aqui e ela encolhe Muito interessante Que lindo, né gente? A natureza Ela também coloca essa florzinha aí Não sei se é florzinha Não se deixa aí não Ela fica normal Aqui Isso aí é um pé de cajá A raiz dele vai a uma distância de uns Cinquenta metros A cem metros E você vê que está escorrendo ali A barragem A água, né? A gente chama aqui como Sangramento O vento vem de lá, né? Do leste aqui para o oeste Aí fica vindo Fazendo essas ondas Um rio É um rio Aí a barragem A gente chama Aqui tem uma porteira, né? Que divide os terrenos Para os animais desse lado Não passar para o outro lado E assim, ó Interior E nesse momento Meu âmbito está Vinte e um graus A temperatura Está enfriando bastante Esse lugar aqui é Freio, viu? É de cento e trinta e cinco quilômetros Saindo do Recife até aqui E nesse momento É cedo A hora é duas Duas e meia da tarde E é assim Bem frio E aqui A sua direita é a cidade Tá vendo isso aqui Rebentão Peraí Meu Deus Eu estou quase cair ali agora Pessoal já tomaram uma cerveja já Você está vendo essas postas aqui No chão Choveu, né? E nesse momento também Começou a chover, pessoal Tá vendo o caminho do interior Tá vendo só como é o caminho do interior Um pouco perigoso nesse tempo, né, gente? Todo mundo sabe Perigoso, viu? Para que tenha algum maluco aí Esperando a pessoa Passar Abordar a pessoa E roubar o que você tiver A cidade é perigoso Principalmente no interior Olha só como é que está Você está assistindo esse vídeo em 4K A gente está perigoso demais Cidade, interior Quero saber sua opinião sobre isso, né? Muito sinistro, né? Não, peraí Quero vir aqui sozinho Caraca Muito sinistro Olha só, tá indo Água escorrendo por todas as partes Não é inverno nem assim, né? Sempre escorrendo na água Na estrada Que altura Altura imensa Olha lá a barragem Não sei se você está me ouvindo, né? Eu estou aqui usando uma caixa estanque O ódio às vezes fica abafado Aqui embaixo, gente, é o cemitério Olha aí que mastaca está toda riada Não sei se é o vento, não sei se aconteceu, né? Por causa das chuvas A terra amoleceu Aconteceu isso Mas está chovendo naquela localidade Mesmo aí de frente é Caruaru Ali, eu não estou apontando a câmera Ali é a Agrestina Depois de Agrestina é Cupira Altinho Batateira Belém de Maria Maraial Olha lá a igreja A matriz aqui da cidade Tu sabe que a feira aqui acontece sempre as quinta-feiras Que estrada péssima, né? Tu acredito que lá em cima Perto da barragem Mora gente ali Pois é E está dessa forma O acesso é péssimo Aí embaixo, pessoal plantou o capim Para alimentar o gado Só que planície É uma planície Enorme Aqui também, gente, é perto da cidade de Bonito Deixa eu ver mais Camusines São Félix Que é aqui A minha direita Perto de Bizerro Gravatá Deixa eu ver mais Vitória do Santo Antão Pombos Deixa eu ver outra mais cidade Barra de Guabiraba também Que é perto Barreiros Barreiros também Um pouco perto Vão 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 Passar pela Lama Não Né? E aqui A frente, gente Você vê que é um colégio Isso aqui se chama rasgabê Se eu não me engano Não é malícia Isso aqui parece que é malícia É rasgabê Isso é Ele tem uns espinhos Tá vendo? Tá vendo só como esses espinhos É afrozinho É da minha família da malícia Tá vendo? Que interessante é a natureza Você entra aqui realmente Oxi, você fica todo rasgado Essa é a Caatinga, né? Pernambucana Caatinga Pernambucana Pô, vão por ali, é E aí Aí você vê Aqui é o rezão que causou Nem por causa das fortes chuvas Olha aí Todo mundo vem ali correndo Olha só Você vê que aumentaram O cemitério Que realmente O cemitério aqui de São Joaquim do Monte É pequeno Aí aumentaram mais Pro lado da esquerda Aí é bairro da Creche Arial Esse aqui também é o bairro da Foix Ali os novos terrenos Aqui você vê na sua frente Que está para vender, né? Essa parte baixa ali perto do posto De saúde Até que o pessoal Estou fazendo as casas Mais para cima O pessoal não comprava O pessoal não está interessado Não sei porquê Vai, carfim tão bonito Bem verdinho Colégio aí Colégio aí Essa tela que você vê aí É uma quadra Colégio lá de baixo Acho que você já passeia muito, né? Pelo interior Tem aquelas rodagens de terra Quando você foi pescar no rio Ou tomar banho Ou buscar lenha Pode ser, né? Que você fez esses passeios Bem aleatório Um abraço para você que está do outro lado Assistindo esse meu passeio Pelo interior de Pernambuco Pra aqui, senhor Essa aqui é entrada, é? Caraca Olha, olha a buraquira Se não cuidar isso vai cair Só não caiu por causa da coluna Poxa, mais de metro de buraco Meu amigo O negócio está complicado, disse Caraca É um terreninho aí Pé de coco Casinha aí legal Quero plantar aí Verduras E legumes É uma maravilha Capi bonito verde Olha o lugar ali Nós estamos chegando já na rua principal Que dá acesso ao centro A gente vai botar bonitinho as casinhas Onde baicinha aqui é um colégio Municipal Manuel Quintino O nome do colégio Escola Municipal Manuel Quintino Que vai buscar as crianças No caso aqui é um ônibus Eu acho que é do colégio Que vai buscar as crianças, né? É Eu acredito que seja Os carros que passam pela pista Iam passar por aqui, ó Mas como mudaram de ideia Para não passar por dentro da cidade Para resolver Eu fizer a pista no outro lado Ia ser muito movimento Mais nessa área aqui Eu acho Um pracinho Colocar os banquinhos Tem uns pediários bonitinhos É Legal Minha casinha tá vendo Tudo colorida Tipo Olinda, né? Tipo aquele estilo de Olinda Quero saber a sua opinião, né? Sobre o interior Se você acha que é bom de morar Se é tranquilo Se é bom pra passear Se você gostou de passear Ou de morar Ah, fizeram uma palhocinha aí a frente Tem umas lenha aí Não sei se eu vou fazer uma fogueira Mas interessante tá aí isso A vista acabou aqui, ó Umas lenha Umas palhocinha aí, ó Isso aqui é a cangaia Pra colocar no jumento No cavalo E aí, boy, tudo bom? O canal é Givanil Supernavucano Eita É Seguindo em frente eu vou chegar no centro É muito fácil demais É Passear pela cidade assim Pequena do interior Que é tudo perto, gente É tudo fácil, isso Tudo mais fácil E aí Isso é tudo assim Gosto de estar interagindo Deixa eu ver É Cozinha legal aí Primeiro andar Poxa Esse é um portão bem largo, né gente? E bem alto Achei bonita essa casa aí Gostei Cantinho do monte Sorveteria mega delícia Eita, poxa Sorveteria panificadora É, gostei Sorveteria panificadora ao mesmo tempo Já entrando aqui à direita Chegará no cemitério É, já entrando aqui à direita É, não está a igreja ali O ponto principal O centro É, aí vou chegar aqui Vou finalizar esse vídeo O cemitério Aí em cima aqui é O cemitério Cemitério de São Joaquim É, sou eu mesmo Eu assisti mesmo Ah, que bom Elas aí as nossas amigas Seu nome? Rosana Rosana? Meu irmão Fátima Irmão Fátima Meu irmão Fátima Beleza Você me encontrou assim Assistindo o vídeo de São Joaquim? Foi? Foi Ah, que bom É, a feira Eu assisto ele E assisto Xavier Xavier, Xavier Aventura Que bom É, Xavier Aventura Beleza Mora aqui, né? Eu moro aqui Fica aqui Para minha irmã em São Paulo Para minha irmã em São Paulo É Aí tu vai procurar isso aqui Lá no canal É Givanilson Pernambucano É Agora eu só vi Mora irmão Beleza Mora por aqui, né? Não Ela mora lá Sim Beleza 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 Tchau, vice Igualmente E é isso, gente Estou ficando por aqui, vice Seguindo aqui em frente Chegaram no centro Como eu falei para tu Quero saber o que você achou Aqui De São Joaquim do Monte Deixa aqui seu comentário Certo? Aqui no caso É a Rua da Foice É Abraço E até em breve Quero saber sua cidade Seu país E seu estado Tchau Fui Fui Tchau Tchau Tchau